Olá, meu nome é Mônica Sara Rodrigues e eu estou aqui novamente na BocNews TV para mostrar mais um pouquinho do meu trabalho e fazer algumas previsões para o ano de 2017. De acordo com o tarot, a carta regente será a roda da fortuna e o que podemos esperar desse ano. Será um ano onde será cobrado muita disciplina, clareza e determinação naquilo que se quer. É um ano onde as pessoas devem organizar o pensamento, ter foco e ficar de olho nas oportunidades para não perder os acontecimentos e deixar de conseguir aquilo que deseja. Será que isso vai ser difícil, nós não vamos conseguir fazer as coisas, nada vai dar certo? Não é bem assim. Por ser um ano surpreendente, da onde você menos espera é que vêm as possibilidades, você tem que ficar de olho na hora certa de fazer as coisas. Então, você tem algo em mente, você quer dar certo em alguma coisa, tenha um roteiro na sua cabeça para que as coisas saiam de acordo com o que você planejou, ok? Então, esse ano será vitorioso para todo aquele que mostrar determinação, paciência, disciplina, foco, determinação e coisas assim. Não somente no trabalho, mas também entre amigos e em família, é necessário você ter tolerância. Será um ano um pouco tenso para relações familiares. Então, é necessário sempre você se colocar no lugar da outra pessoa e entender que nem tudo é do jeito como a gente quer. Então, vamos facilitar as relações, ter boa vontade, paciência e tudo vai dar certo para você em 2017, ok? Na saúde, para combater a sensação de indisposição, cansaço, há que saber aquela sensação de que você já acorda cansado e parece que trabalhou a noite inteira? Pois é, é necessário uma alimentação balanceada e exercícios físicos regulares orientados por um bom profissional. Na saúde, nós veremos avanço na descoberta para tratamentos muito complicados, ou seja, a resposta para muitas coisas que estão sendo estudadas há muito tempo já serão vistas de maneira positiva e concreta agora nesse ano de 2017. É necessário ter uma atenção especial com articulações, ossos, coluna, essas coisas assim, pele, problemas dermatológicos, cabelo e também dar atenção ao tratamento dentário. Em 2016, nós vivemos um ano de amores casuais. Então, o que é que pode acontecer em 2017? As pessoas estarem desesperadamente em busca da cara metade. E isso pode levar você a confundir as coisas, muitas vezes precipitando os fatos e colocando tudo a perder. Não se pode confundir. Muitas vezes você pode ver amor onde há possibilidades de ter somente uma boa amizade. Então, muita calma nessa hora. Às vezes, quando a gente menos espera, o amor nos encontra. Então, nesse ano, ao invés de buscar desesperadamente o amor, vamos torcer que o amor nos encontre. Combinado? A economia no Brasil. Como podemos falar sobre isso? Eu acredito, particularmente, que a economia agora, em 2017, continuará sendo um tanto complicada. Porque é muito difícil que os investidores internacionais apostem suas fichas num país que pode mudar de líder a qualquer momento. Então, eu creio mesmo, infelizmente, que a economia não vai crescer em 2017. Eu acredito que as investigações da Lava Jato continuarão, sim. E muitos escândalos ainda virão à tona, fazendo com que muita gente aí trema nas bases. Muito se fará para que a Operação Lava Jato seja bloqueada, seja terminada, que prejudiquem e percam o foco. Mas eu acredito que as investigações continuarão. Relativo ao Lula, é o que me perguntam. Por que o Lula já não foi preso, se há tanta demonstração aí, tanto indício das coisas erradas que ele faz? Eu penso da seguinte maneira. Eu acredito que se ele for preso novamente, sem que haja fatos concretos mesmo, para provar que aconteceram coisas que não dá para ser negada de jeito nenhum, o tiro pode sair pela culatra. E o que é que vai acontecer? Ele seria solto por falta de provas, e aí viria novamente com algo do tipo que ficaria subentendido mais ou menos assim. Olha, me prenderam novamente porque eu represento o pobre, que se deu melhor do que a elite, ou coisa mais ou menos parecida com isso. Então, eu creio que a tática que será usada será assim. Eles vão deixar que Lula se desgaste por conta própria, que ele fale suas coisas de maneira errada, que ele se entregue com suas próprias atitudes, e dessa maneira não vão conseguir fortalecê-lo. Porque do jeito que as pessoas querem que aconteça, que ele seja preso de qualquer jeito, sem fatos concretos, comprovados, ele pode acabar virando um mito. E não é isso que queremos. Eu acredito que o atual governo de São Paulo, o atual governador, talvez de olho aí nas próximas eleições, ele tente conseguir apoio das cidades na Baixada Santista, liberando recursos que possibilitem o andamento de obras que já estão iniciadas e podem se concretizar, para que nada fique parado no meio, e outras tantas que já estão sonhadas aí há muito tempo, possam sair no papel e tomar forma. Então, eu creio que a Baixada Santista pode ser beneficiada, sim, desde que consiga o apoio do governo de São Paulo. Eu acredito que Paulo Alexandre Barbosa fará uma administração vitoriosa, conseguindo a mesma popularidade que conquistou no mandato anterior. Santos terá um desenvolvimento na medida do possível, algumas obras serão já colocadas em andamento, outras tantas serão concretizadas, e ele deixará uma ótima impressão. A cidade de São Vicente, ela pode, sim, conseguir alguma melhora, não somente por conta da nova gestão, mas, caso consiga, também obter o apoio do governo. Algumas obras já estarão sendo feitas, e isso pode gerar melhoria da seguinte forma. Com essas obras, podem acontecer trabalhos temporários, ou seja, nós não teremos aí grandes salários, mas já teremos uma melhoria no oferecimento de mão de obra, fazendo com que a economia local esteja movimentada. Bem, agora falaremos um pouco sobre os nossos artistas. Nós perderemos, durante esse ano, alguém importante na área da comunicação, também um humorista, e dois artistas de nome muito, muito forte no Brasil, também nos deixarão. No ano passado, eu havia falado sobre a separação de um casal muito importante no mundo artístico, já houve, e esse ano nós teremos uma outra separação. Assim como também eu vejo a separação de uma dupla que tem um nome muito bom e é muito querida pelo público também. No mundo sertanejo, nós também teremos uma perda muito grande, e muitos escândalos voltados para isso, para o pessoal de dupla sertaneja, para a vida amorosa. Então, as coisas estarão muito focadas em cima do sertanejo nesse ano de 2017. Nós teremos revelados muitos talentos, e uma coisa muito interessante vai acontecer, porque da onde a gente menos espera é que vai acontecer o resultado surpreendente. Então, às vezes, um artista que já não tem tanta expressão, assim, ou que é novo, está começando, se sairá muito bem e poderá vencer aí grandes prêmios. E pessoas já com um nome e já bastante conhecido do povo, às vezes fará um trabalho que não terá tanta aceitação pública. Então, será um ano, assim, muito surpreendente até mesmo nas artes. Bom, agradeço a oportunidade, mais uma vez, de estar aqui com vocês, mostrando o meu trabalho. Eu tenho minha página no Facebook, que tem o meu nome, Mônica Sara Rodrigues, e os meus telefones para contato são 13-DDD de Santos, 3281-6650, e 98107-9592. Gratidão. SORRUJAH SORRUJAH Amém.